Claro que a campanha eleitoral ainda está engatinhando, mas com o potencial de projeção e o apoio do Centrão, o ex-governador Geraldo Alckmin, que acabamos de ouvir agora, deveria figurar com percentuais mais consistentes. Se a campanha está engatinhando, ele também se mantém no mesmo ritmo, o que permite expor alguns cenários do segundo turno. Um deles, inclusive, exclui Alckmin, colocando frente a frente Bolsonaro e Haddad do PT. O fato, neste momento, com pesquisas pipocando e dando a Lula liderança em algumas regiões, é que os votos brancos e nulos superam os candidatos. Essa é uma realidade triste. Tomara que mude.